Atenção, porque este recado é pra você que está precisando muito vender o seu veículo. Auto Recompra Baixada Santista é o seu lugar. É isso aí. Fala, pessoal! Bom dia! Isso que o Davi falou, eu assino embaixo, porque nós aqui do Auto Recompra Baixada Santista, junto com a Recompra Multimarcas, que é a nossa loja de venda em São Vicente, essa loja aqui é uma loja especializada em compra de veículos. Então você que precisa vender o seu veículo, seja ele um carro mais novo, um carro mais antigo, um carro blindado, um carro nacional, um carro importado, carro com GNV, carro com quilometragem alta, carro que por algum motivo deu algum apontamento na perícia, com restrição, com reprova, com leilão, ou aprovado, carro com baixo KM também, carro com bastante KM, nós compramos, indiferente do modelo do seu veículo, indiferente do ano do seu veículo, indiferente da cor, tá? Então, o que eu falo pra vocês? Antes de vender o seu veículo, né, que você rodou por aí, não deixe de dar uma passada aqui na nossa loja, no Auto Recompra Baixada Santista, e fazer uma avaliação no seu veículo, porque aqui, como eu falei pra vocês, nós somos especialistas em compra de veículos. Aqui nós não vendemos carros, nós só compramos. Legal. Se você quiser comprar, aí eu vou te indicar a nossa loja, que é a Recompra Multimarcas, que fica em São Vicente. Mas aqui, é só pra vender. Não é isso, Davizão? É exatamente isso. E você resumiu muito bem aí. Não importa qual o tipo do carro ou modelo, o ano, pode estar novinho, pode estar mais antiguinho, ou seja, muito rodado ou não, pode estar com algum arranhão, com uma batida, com multa em atraso, enfim, busca e apreensão, não importa. O importante é que se você precisar vender a Auto Recompra Baixada Santista, vai comprar. Exatamente. O Davi bateu num ponto bem interessante, que assim, nós compramos o seu veículo, mesmo que ele tenha algum tipo de avaria, acontece muito do veículo estar, às vezes, batido, amassado, com funilaria pra poder fazer, com podre, com motor pra fazer, às vezes a pessoa passou numa enchente, deu um carro hidráulico, não tem, no momento, condições financeiras pra poder arrumar, trocar o motor, e a gente compra muitos veículos nesse estado, né? Então, entra em contato com a gente, obviamente, tudo tem seu preço, né? Mas entra em contato com a gente, que a gente marca uma avaliação, sem compromisso nenhum, e aí a gente, obviamente, vai tentar fazer o possível pra tentar formalizar uma compra, né? Pra você virar mais um cliente nosso aqui, no Grupo RBS. Ou seja, é uma empresa que já tá há muitos anos no mercado, quem tá por trás, aí, Cicinho, Pedrinho, Sidão, são pessoas idôneas nesse mercado, que trabalham há mais de 20 anos com carros. Exatamente. Faço um desafio pra vocês, ó, pode entrar no Google e escrever Auto Recompra Baixada Santista e Recompra Multimarcas. Vocês vão ver que nós somos a única loja 5 estrelas, tanto na Recompra quanto na Auto Recompra. Ou seja, isso é sinal, não somos melhores do que ninguém, mas que nós fazemos o nosso trabalho bem feito. A gente, nós somos bem apagados pelos nossos clientes, sinal de que a gente fez um trabalho bem feito. Como é que você acha, gente? Rua Joaquim Távora, número 496, ao lado da Transportadora Transbrasa, perto do Cemitério do Memorial, perto do Portuários, aqui no Canal 1, e também na Praia Grande, na Avenida Presidente Kennedy, número 13.835, ao lado do supermercado... Cuca. Cuca. Perto, próximo do supermercado Cuca, bem na Avenida Principal. Precisou falar comigo, é o 97406-8435, 97406-8435, ou Pedrinho 98196-7629, 98196-7629. Precisou vender o seu carro? Sempre falo, não perca o seu tempo, não perca o seu dinheiro, e venha para o lugar certo. Auto Recompra Baixada Santista, Recompra Multimarcas, é o seu lugar. Vem. 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 Vem.